Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e nesta aula de matemática nós vamos trabalhar com a nossa apostila a partir da página 48. O tema da nossa aula de hoje é máximo divisor comum, que é chamado de MDC. Então nós já vimos nas aulas passadas o mínimo divisor comum e agora nós vamos estudar o máximo. Então aqui nós vamos começar esse conteúdo já com um exemplo. Para uma gincana escreveram-se 30 meninas e 25 meninos. Cada equipe deve ter a mesma quantidade de alunos, sem misturar os meninos e as meninas. A distribuição deve ter o maior número possível de alunos, sem sobrar nenhum deles. Qual que é a quantidade de meninas e de meninos em cada equipe? E a quantidade de equipes formadas? Então como cada equipe deve ter o maior número possível de alunos, a gente precisa encontrar qual que é o maior número que divida ao mesmo tempo, o 25 e também o 30. Então primeiramente nós vamos encontrar aqui quais que são os múltiplos de 30. Nós vamos determinar aqui quais que são esses divisores primeiro e aí depois vamos verificar quais divisores que aparecem no mesmo tempo nas duas sequências. E aí depois a gente vai escrever os divisores comuns, determinando aí qual que é o maior divisor comum entre esses dois números. Então olha só, primeiro aqui os divisores de 30. Então é o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Os divisores de 25 é o 1, que 25 divididos por 1 é 25, 25 divididos por 5 que é igual a 5 e o próprio 25. Então qual que é o número comum que aparece aqui nos divisores de 30 e nos divisores de 25? É o 1 e é o 5. Qual dos dois que é maior? O maior aqui é o 5, né? Entre o 1 e o 5, o maior é o 5. Então por isso o maior divisor comum entre 25 e 30 é o 5. Então nesse caso aqui as equipes serão formadas por 5 alunos e aí como são os 5 alunos por equipe nós vamos ter, então 30, que era 30 meninas, né? 30 divididos por 5 que vai dar 6. E dos meninos é 25 divididos por 5 que vai ganhar 5. Então as equipes no total vai ter 11. Então para calcular esse máximo divisor comum de dois números naturais, nós determinamos os divisores dos números e depois destacamos quais são os comuns, né? Nas duas sequências e verificamos aí qual que é o maior. Vamos ver aqui esses exemplos, né? Encontre o máximo divisor comum entre 12 e 36 que representamos como? Então é assim que nós devemos representar, ó, MDC, abre o parênteses, 12, que é o primeiro múltiplo e depois o 36. Então a mesma coisa nós vamos fazer, é assim como nós fazíamos nas aulas passadas com o mínimo, né? Então olha só, primeiro, divisores de 12, então 12 dá para dividir por 1, né? Que vai dar 12, 12 dá para dividir por 2, que vai dar 6, 12 dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, por 6 e por 12. E o 36? O 36 dá para dividir por 1, por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, por 6, por 9, por 12, por 18 e por 36. Então agora, os divisores que são comuns entre o divisor de 12 e de 36, ou seja, quais que são os números que aparecem aqui e aqui? Então, ó, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 6 e também o 12. E agora, qual desses divisores aqui que é o maior? O maior é o 12, então por isso que o máximo divisor comum entre 12 e 36 é o 12. Agora, aqui na página 49, vamos fazer as atividades. Então, a gente vai fazer com vocês a primeira, número 1, e vocês fazem o restante, tá? Então, olha só, determine o máximo divisor comum entre 15 e 25. Escreva o que se pede a seguir. Então, primeiro, vamos lá, divisor de 15. Então, 15 dá para dividir por 1, que dá 15, 15 não dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, que vai dar 5, 15 dá para dividir por 5, que vai dar 3, daí eu não consigo dividir por 6, por 7, vou tentando. Aí eu vou ver que eu só vou conseguir dividir ele por 15. E agora os divisores de 25. Então, 25 dá para dividir por 1, dá para dividir por 5 e também por 25. Então, agora, quais que são os números comuns, né? Que aparecem aqui e aqui. Olha só, é o 1, ou 3 tem aqui, mas não tem aqui, ou 5 tem aqui e tem aqui. Aí sobrou 15 e 25. Então, os divisores comuns é o 1 e é o 5. E agora, qual desses dois aí que são maiores? É o 1 ou 5? É o 5, né? Então, quer dizer que o máximo divisor comum de 15 e 25 é o 5. Então, agora eu vou pedir para que vocês façam a questão 2, que é exatamente a mesma coisa que a questão 1, e a questão 3 e 4, que são dois problemas para vocês resolver, ok?